Legenda Adriana Zanotto Composição Maikinho, Maikinho Pinto Difícil é passar uma noite neste quarto sozinho A cama é uma moita de espinho se você não está Olo de um lado pro outro, brigando com a solidão São teus meus pensamentos, minha alma, meu corpo Você me tem na palma da mão São teus meus pensamentos, minha alma, meu corpo Você me tem na palma da mão No relógio já são quase três horas e o sono não vem Os ponteiros parecem que choram, meus olhos também Ligo no seu celular, mão atende da caixa postal Na hora da raiva falou por falar Nossa história deu um ponto final Não faz assim comigo não, ô paixão Não faz assim comigo não Eu paro de beber, de fumar, de tocar violão Mas não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, ô paixão Não faz assim comigo não Eu paro de beber, de fumar, de tocar violão Mas não faz assim comigo não No relógio já são quase três horas e o sono não vem Os ponteiros parecem que choram, meus olhos também Ligo pro seu celular, não atende da caixa postal Na hora da raiva falou por falar Nossa história deu um ponto final Vem comigo Não faz assim comigo não, ô paixão Não faz assim comigo não Eu paro de beber, de fumar, de tocar violão Mas não faz assim comigo não Não faz assim comigo não, ô paixão Não faz assim comigo não, ô paixão Eu paro de beber, de fumar, de tocar violão Mas não faz assim comigo não Difícil é passar uma noite neste quarto sozinho